Eles são estudantes do município e fecham o ano com uma matéria a mais no currículo. Os jovens vereadores participaram ontem de uma sessão solede. O projeto Câmara Jovem começou em 2012. O objetivo é de ampliar e incentivar a participação política da juventude da cidade, envolvendo as escolas e estudantes na elaboração de projetos de lei e na vivência e prática do trabalho de um vereador. O Legislativo oferece aos jovens noções gerais sobre a estrutura administrativa e das atividades legislativas. Procura ainda dar aos alunos uma noção exata sobre o que é ser vereador e o papel principal de um representante da população junto ao poder do município. Essa semana eles participaram de uma sessão onde puderam discutir os projetos e vivenciar uma reunião. O mandato vai até dezembro deste ano. Obrigado. 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 Obrigado.